Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Acredito que está todo mundo legal, está todo mundo bem, não é verdade? Mais uma vez, a Tia Elie está aqui para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Desde já, peço aí que você pegue o seu livro, tá legal? Coloca na página 224, ok? A gente vai falar sobre música afro-brasileira, olha só que legal. Sabemos, certo, que os africanos ao conviverem no Brasil com os portugueses e também com os indígenas, eles influenciaram muito, não é verdade? Desde a forma de se vestir, na forma de se enfeitar, na forma do seu falar e assim, entre tantas outras coisas, não é verdade? E essa forma de ser e de agir deles fez com que a nossa sociedade pudesse, certo, abstrair a cultura, não é? Então, falando sobre instrumentos, vamos aqui conhecer três instrumentos, certo, da cultura afro-brasileira. Passando só um pouquinho mais aqui acima, tem um pequeno textinho, vamos lá. Muitos instrumentos musicais utilizados hoje na música popular brasileira são de origem africana, certo? Como a cuíca, o afogé, o berimbau e o agogô. Veja aqui os instrumentos abaixo, que no caso são os três, não é? Um dos três que a Tcheli citou aqui em cima. A gente tem aqui o berimbau, que ele é um instrumento fundamental na capoeira, certo? Pois ele mistura de danças e lutas utilizadas como forma de resistência dos africanos escravizados no Brasil. E o berimbau é que dá o ritmo aos passos da capoeira, porque eu tenho certeza que vocês já viram algum vídeo ou já presenciaram, certo, alguma dança desse tipo. Temos também aqui o afogé, que ele é utilizado no samba, certo? E ele se popularizou e passou a ser incorporado também em outros ritmos, como o reggae e também o forró. Aqui ao lado, tenho certeza que isso daqui também você já viu, na língua iorubá, que significa sino, o agogô é usado nas rosas de capoeira, no samba e também nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé, certo? Olha aí que legal, você pode estar pesquisando, certo, aí no Youtube, para você conhecer o som de cada um. Faz aí essa pesquisa, bastante interessante, tá? Passando para a página 225, a gente vai ver aqui palavras africanas. Olha só, os africanos trazidos ao Brasil, eles foram obrigados, certo, a aprender a falar o português. Porém, cada povo continuou a falar a sua língua de origem, certo? Para facilitar a comunicação entre eles. Passaram-se a utilizar duas línguas. Na Bahia, falavam o iorubá ou o nagô, certo? Nas regiões do Nordeste e do Sudeste, certo? Falavam o quimbudo, que é dos povos lá do bando, ok? Muitas dessas palavras derivadas dessas línguas foram incorporadas no nosso vocabulário, certo? Então, algumas palavras dessas duas línguas, a gente ainda consegue compreender e também muitas pessoas falam. Olha só, na atividade mão na massa, temos aqui uma atividade bem legal. A gente já fez outra parecida, tá bom? Então, decife os enigmas e descubra, certo? Palavras de origem indígena e também africana. Temos aqui alguns símbolos e abaixo desses símbolos a gente tem umas letras, ok? Iremos fazer o quê? Observar o símbolo e saber qual é a letra que está significando aquele símbolo, ok? Bora lá responder juntamente com a Tcheli. A primeira palavra aqui, ela é uma palavra de origem indígena. Vamos lá. Letra A. Esse símbolo aqui é de uma casinha. A casinha, ela significa que é o quê? O P, olha só. P. E a flor? O E. A cifrazinha aqui de música. Qual é? O T. Mais uma vez, a florzinha, que é a letra E. Aqui a gente tem a joaninha, que é a letra C. E temos a estrelinha, que significa que é a letra A. E aqui a gente formou qual palavra? Pé-teca. Show! Vamos lá para a letra B? O sinalzinho aqui da... Da música, opa! Tcheli se enganchou aqui. É a letra T. Vamos lá. Temos a estrelinha. A. Sinalzinho da música de novo, da cifra. T. E agora tem o sorvete. Que é o quê? UU. Tatu. Olha que legal. Então, passando para as outras opções, deixa eu te apagar aqui, a gente vai ver agora palavras da língua Iru-Bá, certo? Iru-Bá. Olha só. Temos aqui a joaninha. A joaninha, ela significa que é o quê? A letra C. E a estrelinha? Letra A. E a nuvenzinha? O N. E essa frutinha aí, que parece uma pera, é a letra J. E o aviãozinho de papel, a letra I. A joaninha se repete, que é o C. E a estrelinha vai se repetir novamente, que é o A. Então, qual palavra a gente formou? Canjica. Olha aí, que legal, não é? E é delícia também. Letra D. Próxima palavra, vamos lá? A estrelinha, a gente sabe que é a letra A. A joaninha, a gente sabe que é a letra C. Vamos repetir mais uma vez aqui, a letra A. O bombonzinho, qual é a letra? R. A estrelinha, a frutinha, a frutinha, é o J. E a gente sabe que a florzinha, ela está dizendo que é a letra E. Que legal. Então, formamos aqui a palavra acarajé, certo? Coloca o acento aqui, não é? Olha que legal. Vamos para a próxima e última, não é? Palavrinha aí da língua, da língua quimbundo. Olha só que legal, vamos lá. Primeiro símbolo que temos aí é do caracal. O caracal, ele significa que é a letra G. Próximo símbolo é da estrelinha, que é a letra A. Temos a nuvenzinha, que é a letra N. O caracal se repete mais uma vez, coloca aí a letra G. Temos aí a florzinha azul. Que é a letra O. Temos duas figurinhas, não é? Duas imagens aqui repetidas. Que é o quê? A letrinha R. O bombonzinho significa a letrinha R. E temos aqui a estrelinha, que quer dizer que é o A. E ficou qual palavra? Gangorra. Que legal. Meus amores, vocês gostaram? Acredito que sim, não é verdade? Passando para a próxima página, tá? Iremos falar aqui sobre os imigrantes no Brasil. Página 226. Você já ouviu falar em imigrante? Acredito que sim, certo? Mas vamos saber aqui o que é esse ser imigrante. Mais um pouquinho aqui abaixo, a gente vai ter uma explicaçãozinha, certo? O que é? É uma pessoa que sai do lugar de onde ela nasceu e vai morar em outro país, certo? Por que é que ela vai morar em outro país? Ela busca melhorias para a sua vida. Ela vai procurar melhorar as condições da vida dela. Também indo atrás de trabalho. Muitas das vezes, na terra natal dessa pessoa onde ela nasceu, há conflitos, perseguições religiosas e também política ou crises econômicas. Esses motivos levaram milhares de famílias de diferentes partes do mundo a buscar uma vida melhor no Brasil, certo? Esses imigrantes, eles contribuíram para formar a sociedade brasileira que conhecemos hoje, certo? O Brasil, ele tem um recorde aí, ó, enorme de várias pessoas que vieram de outros países, não é, buscar melhorias para a sua vida aqui no nosso país. Um desses povos, temos aqui os portugueses, não é verdade? Você estudou que os portugueses, eles foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades, não é verdade? Como os povos indígenas e africanos, eles são considerados os principais formadores de nossa sociedade hoje, certo? Além da língua portuguesa, as heranças deixadas pelos portugueses podem ser encontradas nas arquiteturas das igrejas, certo? Na questão da religiosidade da população e também na culinária, nas festas e também nas artes, certo? Passando mais um pouquinho aqui abaixo, a gente tem três imagens aqui, certo? A primeira imagem está falando aqui sobre as cavalhadas, certo? Que são a apresentação teatral realizada em Portugal e foi adotada em algumas cidades do nosso país, certo? Então, a cavalhada, ela acontece tanto em Portugal como também aqui no nosso país, certo? Em algumas cidades. Na próxima imagem, a gente vê aqui um prato, não é? Delicioso, que é o bacalhau, que ele é o quê? Um dos alimentos utilizados na culinária portuguesa. Olha só, delícia, não é verdade? Próxima imagem, a gente tem aqui, certo? Uma imagem aqui de uma pequena cidade, de uma vila, que é o quê? A influência portuguesa está nas casas e também nas colônias, certo? Da cidade de Paraty. Olha só, não é? Que legal. Vimos aqui sobre os portugueses. Tcheli parou aí? Não. Temos mais outro, certo? Outros povos aqui, que são os povos alemãs, certo? Depois dos portugueses, os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 200 anos foram os alemães e também suíços, certo? Em 1818, os suíços fundaram colônias, onde hoje é a cidade de Nova Friburgo, pronto, no estado do Rio de Janeiro, certo? Nesse período, os alemães chegaram em 1824 e concentraram-se no sul, onde fundaram a colônia de São Leopoldo, que fica no Rio Grande do Sul. Logo, fundaram outras cidades, em Santa Catarina, como Blumenau, John Ville, que hoje preserva a tradição alemã, certo? Na arquitetura e também, certo? Na culinária, nas festas e no idioma, certo? Todos os anos, no mês de outubro, precisamente, algumas cidades brasileiras de origem alemã, como Blumenau, celebram essa festa aqui, Oktoberfest, certo? Perdão aí se a palavra saiu meio errada. Então, as casas e os prédios em estilo enxamel, certo? Podem ser encontradas na cidade como Joinville, certo? Olha que legal! Você pode fazer uma pesquisa aí, certo? Sobre esse ponto aqui e você vai encontrar várias coisas bem legais. Bom, mais um pouquinho aqui abaixo, a gente tem aqui, certo? O que a Tia Lee falou aqui em cima no texto. Que é o quê? Sobre a cultura, não é verdade? A festa que acontece no período do ano, no mês de outubro. E aqui, o estilo das casas, certo? Enxamel. Olha que legal! Interessante, não é verdade? Para a casa, a Tia Lee tem aqui essa pequena pesquisa para vocês realizarem juntamente com a família, tá? Que é o quê? Vocês irão pesquisar se há alguma festa tradicional ou popular na sua região. E você vai fazer um desenho ou você vai colar uma imagem, certo? Dessa festividade, ok? Meus amores, encerramos aqui? Ainda não, certo? Pega aí a sua ficha de atividade, certo? Na página 121. Temos aqui, certo? Cinco questõezinhas que a gente vai resolver. Bora lá! Primeira questão. Por que as pessoas saem do lugar de onde nasceram e elas vão morar em outro país? A gente leu lá no textinho, né? Que as pessoas, elas saem do seu país de origem para procurar uma vida melhor, uma condição bem melhor para a sua vida, para a sua família e também para a busca de trabalho, certo? Então, para buscar melhores condições de vida e de trabalho. Porém, também para fugir de crises econômicas, também das guerras, das perseguições. Perseguições, que acontece bastante, na verdade, das perseguições religiosas. E também existem outros pontos, ok? Mas vamos se fixar nesses aqui. Bom? Deu certo aí? Vamos agora para a segunda questão. Deixa eu apagar aqui. Pronto, segunda questão. Quais foram os primeiros povos que emigraram para o Brasil? A gente viu lá, não foi que foram quem? Os alemães, certo? Os alemães e também os suíços. Ok? Na terceira questão, fala assim. Onde a maioria dos italianos e japoneses foram trabalhar logo que chegaram ao Brasil. Qual foi o local? A gente sabe que uma das plantações que deu logo início foi a plantação de café. Certo? Nas plantações de café. Show! Passamos para a quarta questão. Você vai ver aí, certo? No seu livro, esse prato e esses talheres. E a questão está falando o quê? Desenhe o prato tipo da sua região. Aqui é uma questão pessoal. Tá bom? Então você vai fazer aí juntamente com a sua família. Passamos para a quinta questão. Você irá, certo? Relacionar as imagens para cada povo de origem aí. Tá bom? A primeira imagem, certo? Ela é de origem o quê? Portuguesa. Aí você vai ligar. Portuguesa, certo? A segunda imagem, não é? Aqui das uvas. Ela é de origem italiana. E a próxima imagem aqui ao lado, a gente tem o sushi. Não é? Que é de origem japonesa. Temos aqui, certo? Ao lado. Esse prato típico do... Aliás, da... Dos árabes, certo? E um pouco mais aqui abaixo. A gente tem mais duas imagens, não é? Esse modelo de casa aqui, que é dos alemães. E temos esse prato típico aqui dos indígenas. Ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E possam se aprofundar mais ainda nos conteúdos. Então, desde já, te agradece. Com um beijo. E um abraço bem apertado. E até a próxima aula. E um abraço bem apertado.